Então, esse é o último que fala basicamente mais dessa parte de reprodução. Compartilhado. Está compartilhando, está carregando aqui. Ok, já está aparecendo. Então, eu sou a Mariana, eu fiz doutorado na Unicamp, em Biologia Vegetal. Eu fui orientada pela professora Juliana Maier, que é professor Tati Pinheiro. E eu trabalho com variações no sistema reprodutivo. Desde trabalhos clássicos, polinização, trabalhos de frisão na anatomia. E no doutorado eu também fiz trabalho utilizando marcadores de improfatélicos para poder entender o impacto da reprodução nas populações. Então, no meu doutorado eu trabalhei com uma orquídea mucaterotrófica e utilizando a anatomia e a molecular para poder explicar o sistema reprodutivo daquela espécie. O artigo que foi sorteado também é esse. Alta incompatibilidade em abranço, hidrativo e sólido. Barreiras pré e pós-polinização. Que é de autoria da Natália e que é orientada pelo professor Janssen Liri, que é ela linda. Então, ali no começo do artigo, ali na introdução, a gente tem essa introdução sobre o sistema reprodutivo, né? O que a gente já está vendo bem ontem nas apresentações. Falando sobre as angiospermas, como todas as outras plantas, né? São estruturas péssicas, mas que elas apresentam uma grande diversidade de adaptações. Tanto estruturais, tecnológicas e fisiológicas, que podem controlar ali a reprodução sexual, né? Então, essas estruturas, elas afetam a fecundação e a composição genética datórias. O sistema reprodutivo, eles são importantes, porque eles são relacionados ao papel que desempenham, né? Na determinação desse padrão. E na extensão das respostas da população à seleção natural. Porque eles exercem um impacto direto na quantidade da circunção de variabilidade genética dentro e entre as populações. Com isso, acredita-se que o grande número de aumento, o grande número de aumento, o aumento do grande número de angiospermas durante o cretácio, se deve à evolução da autoincompatibilidade e da eficiência da polinização sujada, né? Ou seja, está diretamente relacionado ao tipo de sistema reprodutivo que as espécies apresentam. Bom, a autoincompatibilidade, ela é um mecanismo muito importante, né? Que previne a auto-secundação e, consequentemente, ela evita a depressão endogâmica, que ocorre devido à expressão de genes teletérios. E ela é definida por critérios morfológicos, genéticos e fisiológicos. Dentre esses critérios, critérios morfológicos, né? A gente pode, por exemplo, diferenciar plantas em homomórficas e heteromórficas, né? Plantas homomórficas são aquelas que apresentam a mesma morfologia, dianteiras e sigmas na mesma altura. E plantas heteromórficas são aquelas plantas que vão apresentar diferentes morfolorias, quanto à altura das anteriores e dos sigmas. E a gente pode também ter a autoincompatibilidade. Antes, eu queria falar aqui, antes que eu falei, né? Plantas homomórficas e heteromórficas geralmente são barreiras pré-polinização. Mas a gente também pode ter o caso de barreiras pós-polinização, que é o caso da autoincompatibilidade esporofística e autoincompatibilidade de geometrofística. Então, aqui a gente tem um exemplo desses dois tipos de autoincompatibilidade, na esporofística, que quando a planta é polinizada pelo pólen que ela mesma produziu, esse pólen é reconhecido como próprio, né? Através da genética mesmo e das proteínas que esse grão de pólen vai liberar quando ele chegar no insigma. E na autoincompatibilidade de geometrofística, quando esse grão de pólen foi autoincompatibilidade de germina, o polínico começa a crescer, mas ele é reconhecido como próprio e cessa o seu crescimento. Essa autoincompatibilidade, ela pode prevenir a autofecundação, mas ela não previne o autocruzamento. E isso pode causar um grande conflito sexual, principalmente em flores dermatologistas, né? Porque esse indivíduo, ele vai funcionar como pai materno e isso pode acabar gerando esse conflito com o âmbulo sexo. E vai comprometer a função do outro devido à proximidade desses órgãos dentro da flores. Então, para minimizar essa desvantagem, a seleção natural levou ao aparecimento de mecanismos de segregação que podem ser tanto espacial quanto temporal. E um desses mecanismos é a arcogamia. Eu peguei esse nome. Esqueninha aqui de um outro trabalho para poder mostrar, né? Que vai ser esse arranjo diferencial da anterra e dos estigmas. Então, aqui a gente tem uma esqueninha de uma flor onde o estigma é bastante... o estigma não, o estilete é bastante alto, né? Passando o nível das anteras. E aqui as anteras bem mais altas e o estilete um pouco mais curto. E esse tipo de mecanismo, ele reduz a auto-polinização promovendo a polinização cruzada e pode evitar interferência entre as funções femininas e masculinas. Essa condição, a arcogamia, ela ocorre em várias famílias de plantas, entre elas a marilidade, que é uma família que apresenta 1.605 espécies com 300 diversidades na África, América do Sul e Mediterrâneo. E como eu falei, ela apresenta espécies arcogâmicas, mas outros tipos de polimorfismo sexual também, como, por exemplo, espécies estílicas e tristílicas. Por causa desse polimorfismo, essa família é estudada sobre sistema reprodutivo e ecologia das espécies. Mas a maior parte desses estudos estão na região do Amistério Norte. No Amistério Sul, a gente tem poucas espécies estudadas quanto a isso. E aqui no Brasil, a gente tem o gênero Abram, que não é um gênero endêmico, que é um desses gêneros que existem pouco conhecimento desses padrões reprodutivos. e dos mecanismos de polinização. Isso pode ser explicado porque o gênero tem uma taxonomia problemática e também porque a floração é bastante rápida. Então, assim, a flora dura um dia, isso acaba dificultando esse tipo de trabalho. Então, o objetivo desse trabalho foi contribuir com informações sobre o processo reprodutivo em Abram, e, consequentemente, ecologia da família, Marino e Vasco. Com isso, os autores fizeram a seguinte pergunta. Seria possível a polinização ocorrer sem vício de animais em Abram, Brasco e Fog? E, para isso, foi investigado o sistema reprodutivo dessa espécie que apresenta a ortogamia, a existência de algum sistema de alta incompatibilidade com a polinização, além de ter estudado também a presença de visitantes de polinizadores florais. Essa espécie, aqui no Brasil, ela corre só no sul, mas ela também é encontrada na Argentina e em Uruguai. Esse estudo foi feito em Capão de Leão, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Para investigar o sistema reprodutivo, foram realizados os estudos clássicos de polinização. Então, para a polinização espontânea, manual, polinização cruzada, e agamustermia, os botões florais foram ensacados. E, para a polinização natural, as flores foram apenas marcadas e deixadas livres para ver a eficiência de polinização natural. Então, para a polinização espontânea, os botões florais foram apenas marcados para ver se haveria formação de frutos. Para a polinização manual, esse botão foi ensacado e quando a flora abriu, foi realizada uma auto-polinização. Para a polinização cruzada, a polinização foi polinizada com o pólen de outro indivíduo. E para a agamustermia, as anteras foram retiradas ali ainda em fase de botão para ver se haver uma formação espontânea de frutos. A eficiência da polinização cruzada e polinização natural, ela foi realizada através da germinação da semente de frutos oriundos desse tipo de tratamento de frutos. Para verificar se existia auto-incompatibilidade, então foram realizadas polinizações adicionais, auto-incruzadas. Esse estilo, ele foi coletado 24 a 48 horas após, tanto a auto-polinização quanto a polinização cruzada para poder utilizar através de microscopia de fluorescência e poder enxergar o crescimento desse tipo de polínio. O grado de arcogamia foi feito através de medidas do tamanho deste leite e foram observados em resultados florais. Quanto ao resultado de instituição do sistema reprodutivo, aqui a gente tem uma tabelinha mostrando que foram realizadas 30 polinizações de cada tratamento e de cada amospermia e aqui a gente tem a quantidade de frutos. Então aqui a gente observa que auto-polinização espontânea apenas um fruto foi formado, manual nenhum fruto foi formado, da polinização cruzada 27 frutos formados, a amospermia nenhum fruto formado e para a polinização natural a gente teve 30 frutos formados mostrando que a espécie é auto-incompatível e ela necessita da presença de um polinizador para poder ocorrer essa polinização. Aqui desse fruto de auto-polinização espontânea acredita-se que pode ter sido uma falha no sistema de auto-incompatibilidade porque essa florela não foi manuseada, ela foi apenas ensacada e esse fruto ele era um fruto bastante pequeno, um fruto não desenvolvido e que isso pode acontecer, realmente acontece em espécies auto-incompatíveis pode ocorrer esse tipo de falha de vez em quando. Quanto à germinação da semente, não houve diferença significativa, tanto natural, tanto cruzada, tiveram alto índice de germinação aqui, natural 90,87% e cruzada 94%. Os dados sobre o crescimento do tubo polínico feito através de microscopia de fluorescência mostraram que quando ocorre auto-polinização esse grande pólen germina e começa o crescimento do tubo polínico, mas esse tubo polínico para de crescer, né, e ainda no começo aqui do estilete e quando ocorre polinização cruzada, né, o grande pólen germina o tubo polínico cresce ao longo de todo esse mês, chegando até a região do ovaro, né, essas duas fotos são os fotos de 24 horas após a polinização, mostrando então que a esperta que apresenta uma alta incompatibilidade de geometrofísica, né, e essa alta incompatibilidade está funcionando como uma barreira pós-polinização. Quanto ao grau de arcodamia, né, houve variação do tamanho desse leite dessas duas flores, de 0,82 até 5,9 milímetros o comprimento dessa variação, sendo que a média é 2,78, né, e essa arcodamia funciona como uma barreira pré-polinização e é um tipo de prevenção da alta interferência do pólis. E esse tipo de barreira, né, esse tipo de arcogamia é uma vantagem que pode diminuir a interferência sexual entre as funções femininas e masculinas e pode reduzir o desperdício de diametas, aumentando a oportunidade de realizar uma polinização cruzada e promovendo uma dispersão de flore ainda mais eficiência. Quanto aos visitantes florais, a maior sequência de visitas aqui foi de surfíde, né, que são conhecidos como moscas de flores seguidos por coleópteros aqui 17%, de 15% a 17%. Aqui a gente tem uma imagem mostrando esses principais visitantes florais, né, aqui seriam os infídeos que foram, que tiveram maior frequência de visitação, né, Esses visitantes, eles sorregaram as flores buscando nexar e pólen, é, o principal polinizador foi xiloxa algute, mas ele não foi fotografado, né, é uma abelha de parte grande que chegava na flor tocava o vestigna e depois ele tocava nas anteras pegando grande pólen e assim propicia a polinização cruzada. Esses demais visitantes, eles ou filhavam néctar ou filhavam pólen, né, como por exemplo aqui essas abelhas, essas moscas e alguns filhavam apenas o néctar, como exemplo esses aqui e esse aqui. Então, para promover a polinização é necessário um polinizador que tenha um tamanho correto e além disso, é necessário que ele faça um movimento correto, né, entre os indivíduos, que ele faça realmente uma polinização cruzada. Então, a conclusão desse trabalho é que a abrante dos gracilifólios, ele apresenta arcogamia e alta incompatibilidade de ação tardia, né, são dois mecanismos que funcionam como barreiras pré e pós polinização contra a de fecundação e que, para serem eficazes polinizadores das plantas, devem ter um tamanho e um comportamento adequado. É isso, obrigada. Obrigada, Mari, pela sua apresentação. Ficou bem claro, eu acho, né, então aqui foi um exemplo diferente, assim, né, do que os outros artigos que foram apresentados propuseram, porque aqui eles realmente buscaram identificar onde que estava acontecendo, né, essa incompatibilidade. Eles viram que a espécie é autoincompatível, mas onde que está acontecendo essa autoincompatibilidade, né, é uma pergunta que também é interessante de ser respondida, né, então eles realmente confirmaram que existe a polinização, grão de pólen até começa, né, a germinar, mas, né, ele para em determinado momento, né, então eles conseguiram identificar essa barreira, né, pós-polinização, além da hercogamia, que já dificulta também a autopolenização, né. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário para fazer para a Mari? Ninguém mais? Então, Mari, é isso, muito obrigada pela sua apresentação, tá? Agora a gente tem a apresentação do Murilo, né, iniciando, então, essa parte que vai focar mais na, em trabalhos que focam mais sobre evolução, né. Bom dia, prof, eu estou tentando compartilhar aqui. Tá certo, tranquilo. Tá aparecendo? Tá carregando. Agora sim. Tá. O meu áudio tá bom? Tá ótimo. Se der algum problema, você me avisa, tá bom? Tá bom. Bom dia, pessoal, eu me chamo Murilo, eu sou aluno de graduação da UFMT, eu tenho uma iniciação científica que trabalha um pouco com reprodução, meu orientador é Ana Paula Caetano, acho que alguns de vocês já devem conhecer, eu vou falar um pouco aqui sobre esse artigo, esse é um artigo feito por Stephanie, Jim e June, e ele fala da estrutura do gineceu, de vitalis, e as implicações para a evolução da placentação dentro das rosídias. O trabalho vai abordar principalmente duas famílias, que é a vitace, vitace, ela é a família da uva, ela tem uma grande importância econômica, que vai desde as uvas de mesas a vinhos e uva passas, ela possui 15 gêneros com 900 espécies, então é uma família relativamente pequena quanto diversidade, a maioria delas são lianas e ocorrem em florestas tropicais e planícies. A maioria dos taxons de vitace ocorrem entre em gêneros, sendo paternocisos, Ampelopsis e vites. Uma outra família estudada também no trabalho é leace, leace está intimamente relacionada com vitace, é uma família monotrópica, tropical, e ambas compartilham algumas características, como por exemplo gândulas peroladas, ráfides, estames antepétalos e semente com endosperma oleoso. No decorrer do trabalho a gente vai ver que tem algumas semelhanças também e diferenças quanto à estrutura do gineceu. Leace possui apenas um gênero, que é o gênero Leia, que segundo a PG3 de 2009, esse gênero estava dentro de vitace, porém atualmente com análises mais robustas, com filogenias mais atualizadas, ela está dentro de Leia com a própria família e as duas estão dentro de Vitalis. Bom, com isso o principal objetivo do trabalho foi documentar a variação do gineceu dentro da família Vitace e do seu grupo irmão Leace porém, além disso eles estavam também a fim de compreender melhor a evolução do gineceu dentro de Vitalis inferindo a evolução da placentação em uma estrutura filogenética modificando também os estados de carácter. Como eles fizeram isso? Foi utilizado tecido de plantas maduras e saudáveis diversas dessas plantas foram cultivadas em uma estufa enquanto outras vieram de outras localidades que a gente tem algumas espécies que foram cultivadas em estufa e algumas outras vieram de outras localidades. E a princípio esse tecido foi fixado em FAA que é formol, ácido acético e álcool depois transferido para álcool 70 e por último desidratado totalmente com dimetoxipropano. a terminologia que eles utilizaram nesse trabalho foi uma terminologia já proposta por Len Fellner em 1950 isso aqui é um esqueminha que eu tirei do trabalho dele onde ele classifica como essa região uma região assimplicada o 3 e 4 3 e 4 como regiões M simplicada o 5 e o 6 como uma região simplicada e o 7, 8 e 9 como uma zona sinacidiada. Eles fizeram também codificação do estado de caractere onde eles definiram três principais tipos de placentação que é a placentação axilar a parental e a central livre muitos autores argumentam que a placentação axilar ela é uma condição ancestral da qual os tipos de placentação parental e central livre são derivados por uma redução ou perda de septos por exemplo em 1950 ele fala que a placentação basal deve ser usada apenas em casos onde um único óvulo surge da parte inferior do ovário em um gineceu apocárpico e Lenz ele fala que a placentação axilar ela é restrita a ovários multiloculares enquanto a placentação parental é encontrada apenas em ovários uniloculares que já é um pouco dos resultados mas achei legal trazer aqui para a metodologia só para conceitualizar bom o que eles tiveram como resultados e o que eles discutiram em cima desses resultados esse aqui está um pouco sobre a diversidade floral de vitalis e o que a gente consegue perceber é que as flores de vitalis são tipicamente pequenas então não ocorre não tem flores grandes dentro da ordem elas são como entetâmeras e possuem um anel no cálice mais ou menos dentado um pouco mais para frente a gente vai ver um pouco mais essas características dentro de uma filogenia isso aqui são figuras são microscopia eletrônica de varretura de vitace enquanto de leace e a gente consegue perceber que um disco ginecial é comum em todos os membros de vitace só que essa estrutura é um pouco variável e seu grau de desenvolvimento também varia um pouco pode ir a lóbulos pode ir a lóbulos que a gente vê uns lóbulos até um anel completo no gineceu e essa estrutura varia de diversas formas por exemplo em vites o anel está presente mas não há néctar que é nesse caso aqui enquanto em ciflostema os lóbulos são bem discretos o que a gente vê que é super discreto só que há produção de néctar o que a gente consegue reparar também é que o comprimento do gineceu é variável dentro das vitaces então aqui a gente tem um gineceu mais longo e um gineceu mais curto aqui a gente vê que as pétalas são alternas as sépalas e as pétalas como já dito anteriormente os estames são antepétalos né então eles são opostos as pétalas e uma coisa que difere leace de vitace é a morfologia do estame por exemplo em vitace os estames são entrosos então ele tem a decência da antera voltada pra dentro já em leace esses estames eles são entrosos no começo do desenvolvimento porém na antes eles passam a ser estrosos com a decência voltada pra fora as pétalas possuem pontas curvadas né que forma tipo uma conchinha e essa morfologia aqui protege os órgãos reprodutivos durante o desenvolvimento então aqui a gente tem a diversidade de vitalis dentro de uma filogenia essa filogenia foi feita por REM e colaboradores em 2011 o legal desse caso é que mostra os agrupamentos dos gêneros e mostra algumas características morfológicas tanto quanto já dito anteriormente mas o que a gente consegue reparar principalmente é que as pétalas o que o autor diz na verdade que as pétalas são poucos vistosas e elas variam de 1 milímetro a 6 milímetros de comprimento então é super pequeno eles são comumente de cor verde ou creme porém em algumas espécies a gente tem pétalas rosas meio que avermelhadas e como diz anteriormente é bem comum dentro dessa ordem as pétalas possuírem pontas curvadas de uma forma que protegem os órgãos aqui a gente vê que é bem comum aqui nessa figura dá pra ver melhor mas aqui a gente consegue ver que é bem comum e na maioria tem essa característica isso aqui é uma microscopia que dá pra ver a estrutura do ovário e a placentação de leace essa figura aqui ela é uma seção longitudinal que mostra as posições relativas do ovário nas seções que são reproduzidas aqui então aqui a gente tem por exemplo no C a zona senacidiada aqui dá pra ver melhor o D é uma zona simplicada que a gente vê melhor mostrando um ovário unilocular demorei um pouco pra entender que isso aqui é um ovário unilocular porque dá a impressão que possui dois lóculos e aqui a gente vê também um estilo em uma zona simplicada esses aqui são os ovos de vitace ele é aci os ovos de vitace eles possuem cerca de 100 milímetros acho que não é milímetro na verdade talvez tenha me confundido de comprimento e ambos os argumentos desse óvulo eles contribuem pra micrópila os óvulos de leia eles são bem semelhantes aos de vitace também embora eles são um pouco mais longos eles são 1,5 vezes mais longos sua estrutura geral é a mesma com diferenças quase imperceptíveis então assim eu sei que esse aqui é o óvulo de vitace infelizmente eu não sei afirmar com certeza se isso aqui é de leace porque eu não consegui achar no artigo nem na descrição e nem durante o decorrer do artigo uma definição pra imagem mas eu imagino que seja de leace imagino que ele tenha colocado os dois pra mostrar quanto vitace quanto de leace aqui é um pouco sobre a placentação de vitace e leace tinha algumas outras mas eu decidi pegar essas três aqui que são as mais as mais diferentes vamos dizer assim que a gente vê claramente a diversidade na estrutura dessa placentação dentro da ordem por exemplo o ovário é sincarpo em vitace e é superior bicarpelado então é formado por dois capelos e como já mostrei nessa figura aqui ele é unilocular mas que pra mim pareceu muito é bilocular ele é unilocular enquanto em leace o ovário parece ser trilocular com dois óvulos cada embora haja três septos secundários que separam ainda mais esses óvulos que resultam em seis unidades uniloculares incompletas então provavelmente isso aqui era trilocular e aí com essa estrutura do que esses septos leva a gente a entender que são seis lóculos enquanto aqui no D a gente tem nitidamente um ovário claramente unilocular então uma característica que difere leace de vitace claramente é o gineceu nessa presença de septos secundários e esse ovário incompletamente trilocular enquanto de vitace é unilocular isso aqui é uma outra filogenia é uma reconstrução feita em cima de uma filogenia que foi publicada por Soltes e colaboradores em 2011 e com base nessa análise os autores desse trabalho discutem que o tipo de placentação ele é variável dentro das angiospermas como um todo possuindo a placentação marginal inferida como um carácter ancestral e eles percebem também que acontecem múltiplas transições independente dentro das angiospermas e ela sai de marginal e pode ir para os outros tipos de placentação e resulta em pouquíssimos clados com um tipo de placentação única por exemplo aqui em Vitales que é a família estudada a gente vê que tem um único tipo de placentação e é bem pouco encontrar clados que possuem um único tipo de placentação geralmente os outros tem mais de um tipo por exemplo em Cariofilales esse clado compreende 19 táxons e ele é inferido como tendo placentação basal acontecendo duas reversões em Cactace e a Isonace para a placentação parental os autores falam que esses dados não é possível ver nessa filosofia está falando de um clado lá dentro mas acontece essa reversão um outro exemplo também é um clado suportado dentro de Malpigiales que compreende Golpeace Salicace Lassistematace Violace Passiflorace e Acariace ele é inferindo tendo uma placentação parental exclusivamente parental ocorrendo uma reversão apenas no gênero Golpea para a placentação axilar aqui também nessa filosofia não dá pra ver essa reversão então o que que eles conseguiram concluir com isso por mais que a placentação tenha se mostrado um carácter sutil de significância taxonômica esse órgão ele tem se mostrado mais lado e mais flexível do que se pensava anteriormente então o que acontece é diferentes tipos de placentação evoluíram de diversas formas dentro das angiospermas como um todo então ela é sistematicamente informativa em situações seletivas dentro das angiospermas quanto em vitácea mesmo por exemplo a placentação axilar combinada com óvulos de inserção basal e óvulos incompletamente ciptados diferencia vitácea de outras rosáceas basais e essa morfologia placentária de vitácea junto com leacea ilustra que os principais tipos de placentação nas angiospermas nem sempre são tão discretos como comumente percebidos a tendência particularmente complexa na evolução do gineceu da ordem pode refletir nessa posição filogenética única de vitácea que é uma posição única mas assim é difícil descobrir características únicas de um carácter sutil como no caso de desenvolvimento da placentação ainda mais uma família com flores tão pequenas então assim além de compreender como algum dessas características pode ter surgido dentro de um contexto filogenético esses recursos aqui mostrados nesse trabalho eles também podem explicar a ampla distribuição e o sucesso de vitácea em ecossistemas tropicais e temperados então é isso que eu tenho para mostrar para vocês espero que não tenha ficado muito confuso obrigada Murilo não eu acho que ficou bem claro né gente então ele mostra aí algumas variações que existem em famílias próximas né deixa eu ligar aqui minha câmera tá então assim ele até tenta né fazer meio que uma reconstrução em uma escala maior só que em um caráter como placentação que é algo bem variável e às vezes a gente não tem muita informação você vê que ali mesmo você mostrou né nossa eu pensei que era dois lóculos né mas na verdade só tem um né e isso aí a gente só consegue ver com um corte anatômico mesmo tem que fazer uma análise bem é e obviamente a gente não tem essa informação pra tudo né pra todas as espécies de todas essas famílias então realmente existe essa essa barreira aí né pra fazer uma análise mais profunda né eu diria até que é arriscado né esse tipo de reconstrução que ele tentou fazer porque é um caráter extremamente variável né sim eles falam inclusive no trabalho que que há um certo problema porque é difícil você encontrar todas essas informações ainda mais do Ginecebo então é realmente perigoso mesmo é então o o ideal seria assim ir se estudando né cada uma das famílias profundamente pra gerar uma base de dados né que aí sim a gente possa fazer uma análise com mais precisão né não que seja impossível mas como eu já ouvi muitas vezes e eu também sou adepta a essa vertente de que a gente não deve generalizar tudo às vezes a gente acha um dado pra uma espécie né de determinado gênero e já supõe que todo o gênero por exemplo é daquele jeito ou toda a família é daquele jeito e não é bem assim né então a gente não deve generalizar tudo e aí é que está o perigo de fazer esse tipo de análise com poucos dados né mas eu achei bem interessante essas variações que ele mostra né e como vocês veem a importância do corte anatômico pra realmente determinar né precisamente as características daquele gineceu né apesar de que ele usa os termos né adotados por aquele outro autor de 1950 em relação às zonas né do gineceu e eu particularmente prefiro a metodologia a a a a utilizada por Endres né que foi a que a gente viu aqui das zonas cacidiadas simplicadas e plicada né do gineceu alguém tem mais algum comentário ou pergunta pra fazer pra pro nosso colega ninguém todo mundo tá entendendo tudo então muito obrigada Murilo mais uma vez parabéns pela apresentação obrigado obrigado gente agora então né temos a apresentação da Pamela hoje a gente tá indo mais rapidinho né gente eu tô vendo Oi Oi Pamela deixa eu ver como que faz aqui deu certo deu certo o momento está carregando aqui tá tendo uma obra que eu acho então peço desculpa se tiver algum barulho aí não tem problema tá então já tá aparecendo aqui sua apresentação vou desligar meu microfone pra você começar tá bom bom dia gente meu nome é Pamela eu sou da UFSC Universidade de Santa Catarina minha orientadora é a Mayara Cadá não sei se alguém conhece ela e eu comecei no mestrado agora e eu já mudei o meu projeto algumas vezes por causa da pandemia então tá meio ainda confuso com o que que eu vou trabalhar no momento eu acho que eu vou trabalhar com o conceito de espécie e acho que é isso então eu vou falar sobre esse artigo que em tradução livre ficaria evolução do processo ligado ao desenvolvimento da zigomorfia floral em angiospermas pentapétalas eu não sei se pentapétala é um termo correto a se utilizar mas eu acho que vocês entendem que seria cinco pétalas né daí esse artigo foi produzido por Bukari e colaboradores na introdução ele fala que se sugere que padrões macroevolutivos surgem através de propriedades de desenvolvimento que podem restringir variações e enviesar transformações a convergência genética está ligada a muitos fenótipos homoplásticos o que sugere que os mecanismos de desenvolvimento são restringidos um dos maiores traços homoplásticos em angiospermas é a zigomorfia ou seja a simetria bilateral que pode ser vista como nesse exemplo que é uma orquídea né e essa zigomorfia se originou de um ancestral actinomórfico em asteríde foi observado que a influência do desenvolvimento na evolução da simetria floral e existem três tipos principais de zigomorfia floral 2 para 3 4 para 1 e 0 para 5 esses números se referem ao número de pétalas localizadas na face dorsal e ventral como podem ser vistas nos exemplos aqui duas pétalas para 3 nas faces dorsal e ventral 4 para 1 e nenhuma para 5 foi proposto que as limitações de zigomorfia em asteríde estão ligadas à conservação do padrão de iniciação do órgão floral no qual a pétala mediana abaxial está situada próxima à bráctea ou seja essa pétala aqui que está situada na parte medial mediana da flor estaria situada próxima à bráctea e quando a zigomorfia ocorre no plano mediano opa ai Jesus desculpa quando a zigomorfia se desenvolve ao longo do plano mediano as flores vão sempre apresentar uma pétala central ventral como se pode ver aqui no desenho quando as flores estão maduras opa você pode tirar só essa barrinha que está aí embaixo do google mix opa desculpa obrigada eu tinha passado o slide eu falei falei errado peraí no caso seria assim quando no normal seria assim quando a pétala desculpa estou um pouco nervosa quando a pétala quando a pétala tá peraí quando a zigomorfia se desenvolve ao longo do plano mediano as flores vão sempre apresentar uma pétala central ventral nas flores maduras isso seria o caso normal que mais acontece que seria essa daqui no exemplo só que existem raras exceções onde as espécies possuem uma pétala mediana adaxial situada próximo ao eixo como aqui nessa imagem aqui que seria essa pétala aqui que está no 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 eixo que está na parte mediana aqui da flor e ela está mais próxima ao eixo da flor e quando a zigomorfia se desenvolve no plano mediano nesse plano aqui as flores vão apresentar uma pétala central dorsal ou seja essa pétala aqui então o objetivo desse trabalho foi investigar se o padrão de iniciação do órgão floral ou seja se o padrão mediano abaxial ou mediano adaxial restringe a evolução das formas zigomórficas central dorsal e central ventral nas angiospermas pentapétalas então de material e métodos foi feita a caracterização dos traços de diagramas florais para isso eles usaram três trabalhos eles analisaram três trabalhos coletando estados de quatro traços florais de angiospermas pentapétalas o padrão de iniciação dos órgãos do órgão floral assimetria floral a forma zigomórfica e o processo de desenvolvimento que dá origem a zigomorfia floral para a nomenclatura eles usaram adaxial e abaxial para para se referir à posição dos órgãos florais em relação ao caule nos estágios iniciais do desenvolvimento e dorsal ventral para se referir à parte superior e inferior de uma flor zigomórfica exibida aos polinizadores na tese eles também fizeram a reconstrução da filogenia de angiospermas pentapétalas para isso eles fizeram a análise e atualização dos nomes dos taxa extraíram as relações filogenéticas baseando-se em uma árvore já publicada só que daí faltou resolução em menor nível taxonômico que é importante para a reconstrução dos estados ancestrais que normalmente é feita com máxima verossimilhança e baesiana então eles resolveram a filogenia se baseando em publicações mais recentes ou eles fizeram análise de análises filogenéticas usando sequências de DNA disponíveis no Jim Bank e fizeram as relações filogenéticas para cada clado reconstruídas utilizando máxima verossimilhança e inferências baesianas daí eles fizeram a reconstrução do estado ancestral para os traços florais para os quatro traços florais usando parcimônia máxima verossimilhança e inferência baesiana eles também analisaram a cor o padrão de cor nas flores zigomórficas entre as 78 espécies do estudo eles analisaram 69 espécies usando imagens com identificação confirmada para isso eles usaram a distribuição das manchas assimétricas ao longo do plano da simetria floral como um padrão de cor zigomórfico tipo quando a flor tinha a distribuição de manchas assimétricas eles usavam isso como se ela tivesse um padrão de cor zigomórfica e daí eles fizeram cálculo da frequência de correspondência entre a localização da mancha e a pétala diferente então de resultados e discussão eles falaram que o uso dos diagramas dos diagramas florais é uma boa ferramenta para entender como a simetria pode se desenvolver em flores zigomórficas e o clado pentapétale ele representa a maioria da diversidade das angiospermas só que a amostragem deles apresentou angiospermas pentapétalas tanto desse clado quanto fora dele incluindo 405 espécies em 330 gêneros porém a maioria era dentro desse clado o conjunto de dados deles confirmou que as flores pentapétalas ocorrem em quase todas as linhas de angiospermas e a existência de flores pentapétalas fora desse clado implica origens independentes eita desculpa gente implica origens independentes de pentameria que seria essa ocorrência das cinco pétalas a iniciação da pétala do tipo mediana abaxial foi considerada predominante e plesiomórfica em angiospermas pentapétalas ocorrendo em 86% das amostras a iniciação das pétalas mediana abaxial evoluiu independentemente em 30 vezes de ancestrais com a iniciação de pétalas mediana abaxial e o padrão mediano abaxial evoluiu duas vezes em eudicotiledôneas basais e 28 vezes em eudicotiledôneas centrais 11 vezes em rosídeas e 11 vezes em asterídeas e não foram observadas correlações entre a presença ou ausência das bractéulas e o padrão de iniciação das pétalas foram encontrados todos os seis ângulos possíveis dos planos de simetria em flores egomórficas com a iniciação de pétalas medianas abaxiais ou seja o 0 0 graus 36 graus 72 graus 108 144 e 180 nas medianas abaxial mas nas flores egomórficas com a iniciação de pétalas mediana adaxial foram encontrados apenas planos a 0 graus 72 graus e 180 em relação ao plano mediano foi feita então uma combinação de três variáveis para descrever os nove processos de desenvolvimento ligados à zigomorfia floral o padrão essas variáveis seriam o padrão de iniciação do órgão floral que é mediana abaxial ou mediana adaxial o ângulo formado pelo plano de simetria e o plano mediano que seria 0 36 72 e a apresentação final da zigomorfia que seria central ventral ou central dorsal não se sabe se esses processos de desenvolvimento podem estar ligados a mecanismos moleculares mas eles podem refletir respostas tanto as informações posicionais do medistema floral quanto a seleção imposta por polinizadores origens independentes de zigomorfia floral geralmente estão associadas ao mesmo processo de desenvolvimento se as linhagens forem intimamente relacionadas quando a zigomorfia floral se originou dentro de um clado o processo de desenvolvimento de zigomorfia floral geralmente é mantido em todo o clado envolvido a menos que a zigomorfia seja perdida e aparentemente os processos de desenvolvimento zigomórficos são provavelmente restritos dentro dos clados de angiospermas pentapétalos e a existência de diversos padrões de zigomorfia pode sugerir que a restrição de desenvolvimento pode ser relaxada ou modificada em alguns casos isso está associado à distância filogenética os avanços recentes na genética do desenvolvimento da simetria floral mostraram que os genes semelhantes a cicloidea 2 são importantes no controle da zigomorfia floral em várias linhagens de euticotiradônia centrais em todos os clados nos quais os genes semelhantes ao cicloidea 2 estão envolvidos no desenvolvimento da zigomorfia desenvolveram desenvolvem zigomorfia ao longo do plano médio ou seja em asteracea brascacea de psá cális fabácia lamialis todas essas desenvolveram a zigomorfia ao longo do plano médio entre os 34 clados com flores zigomórficas analisadas 26 ou seja 76 e 0,5% mostraram a iniciação da pétala mediana baxial dessas 26 15 apresentaram a zigomorfia central ventral e 11 apresentaram a zigomorfia central dorsal as 8 outras apresentaram iniciação mediana adaxial dessas 8 7 apresentaram zigomorfia central dorsal e uma apresentou zigomorfia central ventral então foi realizado um teste T para determinar se há um viés entre a zigomorfia de pétala central dorsal ou central ventral e não foi encontrada a diferença entre as frequências de obtenção da zigomorfia dessas pétalas e esses resultados sugerem que o padrão de iniciação do órgão floral não limita o desenvolvimento de diferentes tipos de zigomorfia nesse clado pentapétale como a gente pode ver nesse esquema que mostra a interação entre os padrões de iniciação do órgão floral os processos de desenvolvimento para estabelecer a zigomorfia e a apresentação da zigomorfia dá para perceber que foi possível estabelecer todos os tipos de zigomorfia através dos dois tipos de iniciação essas setinhas as setinhas lisas apresentam querem dizer que tipo foi o padrão de zigomorfia foi estabelecido ao longo do plano mediano e as setas pontilhadas querem dizer que que o padrão de zigomorfia foi estabelecido ao longo do plano oblíquo os mais comuns foram através da organização da iniciação mediana abaxial e através do processo de desenvolvimento mediano foi possível estabelecer uma zigomorfia central ventral e através da iniciação mediana abaxial e do processo de desenvolvimento oblíquo foi possível estabelecer uma zigomorfia central dorsal com 11 e 11 clados daí ele fala um pouco de monocotiledônias em monocotiledônias tem dois padrões de zigomorfia floral observadas para iniciação de pétalas mediana adaxial no padrão 1 a supressão do estame mediano adaxial é frequentemente associada à presença de uma pétala mediana adaxial relativamente bem diferenciada que seria o labelo e no padrão 2 um ou mais estames são reduzidos ou modificados daí ele fala um pouco sobre os polinizadores acredita-se que a zigomorfia floral é o resultado da adaptação a forte seleção por polinizadores especializados além disso as duas exibições diferentes de flores zigomórficas central dorsal e central ventral nas pentapétale também podem refletir a seleção pelos polinizadores uma pétala central dorsal pode funcionar como sinalizador tipo essa daqui e uma pétala central ventral pode funcionar como uma plataforma de aterrissagem como essa daqui em muitos casos as pétalas central dorsal e central ventral também são distintas não só em forma e tamanho mas também apresentam marcas com cores distintas que podem ajudar o polinizador a se guiar para o centro da flor e acessar as recompensas florais como nessa flor aqui ou seja essa marquinha branca seria essa marca que ele está se referindo das 69 espécies estudadas 37 espécies apresentaram padrões de cores iglomórficas dessas 37 23 ou seja 62% apresentaram marcas vistosas distintas na pétala distintas nas outras no restante as marcas vistosas estão no lado oposto da pétala distinta então ele concluiu dizendo que a evolução da zigomorfia floral é restringida pelo sistema de desenvolvimento enquanto a distância filogenética permite o relaxamento dessas restrições e a seleção dos polinizadores também é crítica na condução da evolução da simetria floral então era isso obrigada desculpa qualquer coisa se vocês tiverem alguma dúvida muito obrigada Pamela então assim eu gosto muito desse desse trabalho né porque quando a gente fala de simetria floral a gente só fala ah é zigomorfa é actinomorfa ou é assimétrica né só que dentro da zigomorfia a gente vê então que ainda existem algumas algumas diferenças né e aqui ele foca principalmente né exclusivamente digamos assim naquelas espécies que são pentâmeras né que tem cinco pétalas e tem essa variação em relação a essa quinta pétala digamos assim que seria a pétala diferente né que vai dar essa essa zigomorfia né que pode ser do salventral né podendo ter diferenças também né na posição dos estames que vai reforçar mais essa simetria e o caso da simetria oblíqua tá que é muito pouco explorado e acontece muito em algumas famílias tá ou seja essa variação né em alguns graus na posição dessa quinta pétala tá que vai poder ser de 75 graus né 90 graus 180 então tem uma grande variação tá e como é que acontece essa simetria oblíqua a flor simplesmente ela vai girando né ao longo do do desenvolvimento dela então o que eles fizeram aqui nesse artigo foi justamente né ver se o padrão de iniciação ia sempre resultar em um mesmo padrão de simetria né e o que ele viu é que diferentes padrões de iniciação são independentes né eles podem dar origem a diversos tipos de simetria né meio que independente né e é interessante para quando a gente está trabalhando com o clado por exemplo que tem a simetria bilateral que pode acontecer de diversas formas por exemplo sapindácea e isso acontece tá em sapindácea a gente tem a simetria oblíqua e a gente tem diferentes padrões tá de organização dessas pétalas gerando essas diferentes simetrias o que é uma boa deixa para se estudar então o desenvolvimento dessas espécies que tem esses diferentes padrões para ver se os mecanismos são diferentes o que é que está acontecendo no desenvolvimento dessas flores que vão gerar esses diferentes padrões de simetria bilateral e simetria bilateral oblíqua alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o seminário algum comentário a simetria é mais complexa do que a gente pensa e vai implicar diretamente na resposta dos polinizadores né Pamela mostrou um slide bem interessante né que em relação a essa posição da quinta pétala né pode funcionar como um atrativo visual ou como uma plataforma de pouso né para aquele visitante floral eu só queria falar uma coisa que eu achei bem interessante que eu não falei na apresentação que eu não sabia se ia dar tempo ou não tem umas que elas elas fazem todo elas fazem elas giram giram um monte né e daí na hora de fazer de se apresentar para o polinizador elas giram de novo para para não sei foi isso que eu entendi pelo menos né sim sim ela muda ela vai mudando a posição né pois achei bem interessante nossa foi isso o microfone da Sônia da Sônia Sônia seu microfone está fazendo um barulho horrível ver se melhorou está me ouvindo agora sim estava um barulho horrível assim um bip forte desculpa vou perguntar uma coisa que eu acho que deve ser muito básico para vocês mas que para mim eu tenho uma certa dúvida essa questão do eixo da flor o que que determina é onde ela ela está presa na ligagem isso ela tem uma posição em relação ao eixo central né da inflorescência aí você não consigo ver muita diferença é para mim é tudo no centro assim não aí você tem que ver se a posição está adaxial abaxial em relação a esse eixo tá eu imagino que você põe o eixo aqui e cortou a flor assim aí você vai analisar a posição que está as pétalas dela em relação a esse eixo aqui que o diagrama floral por exemplo é bastante útil para você não ficar com essa confusão na cabeça porque aí você tenta representar um diagrama né põe lá faz o eixozinho e tenta ver qual é a posição da flor em relação a esse eixo tem que então o diagrama é bem útil nesse sentido você vê que nesse trabalho por exemplo ele usou os diagramas né para representar então essas diferentes posições porque aí você consegue visualizar melhor o que seria essa posição abaxial adaxial né tudo relacionado a esse eixo e aí chama o nome o eixo tem algum nome tipo quando ele está mais adaxial ou abaxial chama assim ou não ou é não aqui no artigo por exemplo ele só nesse caso específico desse artigo que era a posição dessa quinta pétala né então ele só chamou de ventral né ou dorsal né dorsal quando estava mais próximo do eixo né e ventral quando estava mais distante né digamos assim entendi e abaxial ou adaxial tá entendi tá bom obrigada nada mais algum comentário gente de alguém não tá então vamos fazer nossa pausa tá hoje a gente está com mais folgado no tempo né então são 10 e 15 agora né em 15 minutos a gente retorna então vou colocar aqui digitar porque aí todo mundo sabe a hora que começou a pausa ok então a água um café e já já a gente volta tá Legenda Adriana Zanotto 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 E eles fizeram Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eles fizeram Legenda Adriana Zanotto 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 E esse aborto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto